Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Já deixa um like neste vídeo, porque ele está muito especial e é dedicado a Israel e Rodolfo. Vamos ver essa maravilhosa dupla falando sobre as novas músicas, as favoritas deles e também o Rodolfo falando do seu relacionamento com a Thay. Lembrando que amanhã Israel e Rodolfo estarão aqui na cidade onde eu trabalho, então torçam por mim pessoal, por favor torçam para eu reencontrar pessoalmente Israel e Rodolfo, entrar no camarim e fazer vídeos para vocês, tudo bem? E bem-vindos a mais um vídeo sobre nossa maravilhosa dupla de Goiás aqui no canal Beltrão Box. Israel e Rodolfo deram uma entrevista muito bacana falando sobre as novas músicas deles, as favoritas também. Vamos conferir. E vocês gravaram seis inéditas, se não me engano, lá no Let's Bora de Uberlândia, não foi isso? Seis inéditas. Seis inéditas. Regravamos algumas também, mas foi isso. Isso. E aí eu quero saber de cada um qual que é a favorita entre essas inéditas. Vai lá Israel. Eu gosto mais das apaixonadas, tem uma das apaixonadas, como é que ela chama? Cadê o troféu que se chama a música? Eu gosto muito da música, ela tem uma pegada mais romântica, mais do estilo que a gente fazia bastante no começo da carreira e eu acho que tem tudo a ver com o momento agora. Acho que é a minha preferida. E é a cara da dupla, né? Porque vocês misturam muito os ritmos, mas as românticas são as que mais pegam no coração da galera, né? Rapaz, tem umas românticas que fiquem duras demais. Marca evidente, o que é o dia. E qual que é a sua favorita das inéditas, Rodolfo? Cara, das inéditas, eu prefiro jogar mais na razão do que na emoção, sabe? Nesse caso aí. Eu acho que uma música que vai chamar muita atenção é a música Greve de Beijo. É uma música que vai render muitos plays. Eu acho que a galera vai gostar muito e ela vai, na minha aposta, assim, das músicas inéditas sem participação, eu acho que é a que mais vai render play. Nossa, agora eu tô quase indo na dele aí, que ela é boa demais mesmo. Nossa senhora, ela é uma vaneira. E que fala de um relacionamento, também fala de um papo romântico, assim, mas é uma vaneira. É mais animada, é mais pra cima. E o Rodolfo também falou para o Léo Dias sobre o relacionamento dele com a Thay durante o Let's Bora lá em Uberlândia. Vejam aí. Palco. Esse palco acontece hoje, a gravação do DVD de Israel e Rodolfo. Let's Bora 2. É o segundo projeto de um DVD incrível que aconteceu em Goiânia. E aqui, ó, é uma label, um projeto de um show 360 graus que vai rodar o Brasil. E o DVD hoje acontece com participação de João Gomes, Zon Juan e Hugo Guilherme. Bora acompanhar? Let's Bora. Já estão anunciando o Israel e o Rodolfo para entrar no palco, ó. Estão na porta do camarim deles, esperando eles saírem, hein? Para começar a gravação. Estava cego de paixão, era Deus do céu. Fala aí, como é que foi a experiência aqui no palco com o Tom Juan e o Israel e o Rodolfo? Foi maravilhoso, velho. Uma experiência incrível, assim. Estou muito feliz de estar aqui com eles, assim. Esses meninos que são muito talentosos. Me diga, e a paternidade? Está ansioso? Estou feliz, estou ansioso. E você nem descobriu primeiro que todo mundo... Cara, só uma coisa. Eu sabia, mas eu não dei. Oxe, você sabia. Ó, ela trabalha comigo. Quantas mensagens nós recebemos? Ó, todo mentiroso tem um amigo que ajudar a mentir. Não, não é mentira. Não é mentira. É, não. É sério. É sério mesmo. É mesmo. Oh, meu Deus. É, não. Deixa eu falar uma coisa. Por que Aurora e por que Jorge? Ah, o dela, ela é quem sabe, né? Ela escolheu da menina e eu escolheu da menina. Ah, ela escolheu da menina. Jorge é o santo guerreiro, né? Nome também, que era do meu avô. Seu avô chamava Jorge? É. É isso, então... É... Ficou sabendo só depois. E aí, a menina não é a menina? Você já sabe? Eu não sei como é que vai saber. Você sabe? Nem eu sei. Você acha que vai ser o quê? Eu quero uma menina. Tá ligado? Quero menina? Porque menina gosta mais do pai, velho. Boa, mas menina não gosta mais da mãe, é isso? Gosta mais da mãe, é. Eu fico pensando, se ele assumiu, é porque ela deve passar por vários testes, requisitos e bateu de forte no seu coração. Bateu, cara, bateu. Cara, é uma menina incrível essa menina. Eu tô apaixonadinha. Não, o pedido de namoro foi 12 de junho. No dia dos namorados. No dia dos namorados. Tá, antes. Vocês conheceram quando? Duas semanas antes. Ah, não. Foi, não foi? Foi. Não. Em duas semanas eu tive a consciência de que valeria a pena arriscar. Duas semanas antes do dia dos namorados. E como? Pela internet. Como? Pela internet, cara. Pelo Instagram? O Instagram nos oferece uma possibilidade hoje em dia, né? Deu certo. Deve ter mudado muito a sua vida, né? Mudou. Mudou bastante. Convivência com um cara que tem um ritmo de vida muito louco. É diferente de tudo que a gente já viveu, né? É bem diferente. E aí, tá gostando? Tô adorando. A gente tá se adaptando bem, né? A iniciativa certa a gente voltar. Vai pra cena a hora que eu te beijar. Olha, eu acho... Sabe o que eu acho? Que quando os seus pais estão com saudade de vocês, eles assistem, eles vão pro Instagram assistir vocês, né? Hã? Aparecem mais no meu Instagram do que na casa dos seus pais. Ah, mas a gente acompanha, cara. A gente fica vendo as bobeiras que eu fico falando lá, né? Ela já deu bronca? De vez em quando, ela já deu muita bronca. Eu, quando eu fiz a primeira tatuagem, minha mãe encheu meu saco. Hoje, ó, como é que fala? Não tem que falar mais nada. Quando eu vesti a primeira roupa extravagante, meu pai falou, ih, o que tá acontecendo? Mas hoje, ó, não importa mais, não. Foi no 360 que a gente fez lá em Goiânia, no pelo, que eu vesti de oncinha, você lembra? Ah, eu lembro. Eu tava lá. Aquela lá, acho que foi abrir as portas, né? Aquela, aquela... A hora que eu vi que eu vesti aquilo lá e o povo começou a falar, eu falei, tô indo no caminho inteiro. Gostar de mim só hoje, gostar de mim só hoje, se vai rolar amanhã e depois, e depois, só depende de nós dois. Grande DVD. Você viu que delícia? Delícia. Você viu que as músicas top? Top. Gostei muito do feat com o João Gomes. Caramba. João Gomes, muito bom. As duas vozes dos dois, cara, são muito caricatas. São duas vozes muito fortes. E vai fazer toda a diferença aqui nessa moda que é linda também. Let's Bora, vai rodar o Brasil. Se Deus quiser, vai rodar o Brasil. Olha aqui o que é o Let's Bora. Isso é o Let's Bora. Agora, essa tua roupa, hein, cara? Eu levei o Hugo e o Guilherme lá pro Arara, onde estavam as roupas, e aí eles adoraram, eles deram o... O Guilherme disse que quer essa jaqueta. Ah, papai, essa aqui, essa aqui, ele vai ter que fazer uns quatro showzinhos pra pagar, hein? Planos pra esse ano. Cara, a gente ainda solta esse ano alguma coisa desse projeto que nós estamos gravando aqui em Uberlândia. Logo, logo vai ter novidade, eu acredito que em agosto ou setembro vai vir Amor Não Dá Em Copo com o Hugo e o Guilherme. Provavelmente vai ser a primeira música a ser solta. E expectativa pra que essas músicas aqui do Let's Bora, daqui pro começo do ano que vem, a gente solte isso, continue. Essa força que a gente tá nas plataformas digitais, a gente tá muito feliz com o nosso momento. Estamos com muito honra. A gente atingiu 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify em janeiro. Agora nós estamos com quase 12. É isso, Let's Bora? Let's Bora! E falando em Rodolfo com a Thay, vamos ver agora eu dirigindo com ela, passeando, contando um pouco da rotina deles. Roda o VT! Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo do Insta! Bom dia, Thaylinha! Bom dia, Thaylinha! Já são 11h40 da manhã e nós já treinamos, né, doutora? Deixa eu ver, tá? Como é que é o negócio? Fica fazendo mini storiesinho, vai subindo. É, dessa vez vai ser mini stories. Storiesinho. Storiesinho. Mas, enfim, o rolê é este. Já treinamos. E você aí, já treinou também? Mas Nutella ou Raiz? Não, o meu foi treino Raiz, filha. E o seu foi como? Nutella. É, segunda pode dizer que você treinou até bem. Que você treinou... Que eu puxei o treino, né? Daí a gente... Porra, não fala pro pessoal que eu treino fofo. Vocês me observam aí, ela só treina fofo, hein? Não é. Eu tô ensinando ele a treinar agora. E hoje à noite tem Israel e Rodolfo participando do DVD do João Bosque e Vinícius. Vai ser pão, hein? Hum, hum, hum. Tá vindo uma moda aí pra fazer... Gente, sofrer, menino. E amanhã tem Israel e Rodolfo em Ilicínia, Minas Gerais. Você está convidado. Você sabe que você falou errado, né? Não é caça com gato. É caça como gato. O gato geralmente caça sozinho. O cão, não. E hoje tem Israel e Rodolfo em Capelinha. Lá em Minas Gerais. Alô, Minas. Estamos chegando outra vez. E hoje eu gosto bastante de começar aqui e agradecer a todos os catalãs. Aqui no Goiás. Recebeu nós ontem de novo com o maior carinho. Obrigado, catalãs. Mais uma vez. E é só o crão novo que a Sabrina me mandou. O trem dope. Ô, Sabrina. Olha aí o chão. Que trem rumado, ó. Libera o portão. Por favor. Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu estou. O carro está para a mão. Eu estou. O carro está para a mão. Olha aí o povo aí, ó. Não quer dizer que é para pagar os votos do BBB, é? Libera o portão. Por favor. Por favor. E o nome dela é Marca Evidente. Atravessando gerações, ó. E está aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like nele. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí